E aí pessoal, aqui é o Dart e vamos para a nossa segunda parte do nosso desafio da BlueCopy, parte 2. Vamos ver o que ele quer que a gente faça aqui agora. Agora que você já quebrou a senha do Wi-Fi, você está dentro da rede. Beleza, a gente já está, a gente já consegue fazer o foreign handshake, tranquilo. Será que você consegue escalar para o Ivered e tomar controle do Access Point? Qual será a senha? Este é o mesmo arquivo de Network 100 que você precisa da Flag Network 100. Beleza, formato da Flag, Shelter, Flag. Beleza, o que a gente pode fazer nesse caso? No caso é o nosso mesmo arquivo, que é esse aqui. Então, se a gente fizer a AirTrack, opa, AirTrack e o Blue. AirTrack, BlueCopy. Beleza, ele quebrar a senha. É, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa decodificar ou destributografar esse arquivo. Então, ae, decap, menos w, para passar a senha do arquivo, BlueCap. BlueCap. Beleza. Ok. Beleza, foi destributografado, que esse aqui é o deck. Então, o que a gente já consegue ver o tráfico limpo da rede. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar o content lines, vamos dar um post. Beleza. Por que post? Pensa, se ele está enviando um usuário em uma senha, ele está enviando uma autenticação. Então, a gente precisa procurar essa autenticação. Beleza, a gente tem esses arquivos. Vou dar um folhinho TCP. Beleza. Se vocês folhinhos olharem assim, galera, tem um monte de coisa. Mas, olhem o cabeçalho. Reparem nos cabeçalhos. Então, ele tem um básico authentication. E está passando aqui para a gente uma base 64. Vamos decodificar esse aqui e ver o que é que isso aqui nos retorna. Deixa eu salvar. Fechou. Fechou. Beleza. Gruca é pass. Essa aqui é a nossa flag. Shelter. Glow flag. Whatever. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.